Vou desentrar. Eu me deixo, você não quer, não quer, então me ajude a segurar, essa barca gosta de você, então me ajude a segurar, essa barca gosta de você. Estou na tua casa, quero ir pro cinema, você não gosta, como até se você fecha a porta, então me ajude a segurar, essa barca gosta de você, então me ajude a segurar, essa barca gosta de você. Toda bem goza, menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração, o que você sabe, o que fazer, quero te beijar, você não quer, não quer, não quer, então me ajude a segurar, essa barca gosta de você, então me ajude a segurar, essa barca gosta de você.